As primeiras horas da Operação Impacto, nessa sexta-feira, já começam a surtir efeitos. A Polícia Militar já conseguiu prender uma pessoa através de um mandado de prisão. E o grupamento fluvial já conseguiu também, olha só, apreender uma pequena embarcação que estava transportando quelônios, que é proibido. Essa é a importância da operação, a importância também do grupamento fluvial. Vou conversar aqui com o comandante do 18º Batalhão, que estamos nesse momento, inclusive aqui no porto do Curintanfã, na prainha do Curintanfã, onde o grupamento fluvial vem chegando com essas apreensões. Tenente Coronel Comandante do 18º Batalhão, primeiras horas dessa operação, já com dois resultados positivos. Já foi cumprido uma mandada de prisão, estava em aberto contra um cidadão, já estava na delegacia. E o patrulhamento ostensivo fluvial, resumindo abordagens, embarcações aqui no Rio Gurupatuba, deparou-se com a condução aí de nove quelônios. Está sendo um crime ambiental, então já acionamos essa catástrofe de meio ambiente para que possa vir até aqui e as medidas sejam adotadas. Então já são os primeiros resultados da operação Impacto 1. A operação vai ter continuidade aí e no decorrer do dia outras pessoas podem ser presas, inclusive com drogas apreendidas. É, estamos aí atuando com as operações, incursões nos bairros, abordagens a veículos, motocicletas, transeuntes. Caso alguém seja localizado aí com alguma situação ilegal, vai receber a voz de prisão. Tá certo. Vou conversar aqui com o Edgar, que está no comando do grupamento fluvial. Edgar, como se deu a apreensão aí desses quelones, a apreensão dessa embarcação que estava sendo feito o transporte desses quelones? Bom dia. Essas embarcações estão sendo abordadas desde o início da operação, né? Então, entre Curitamfã e Pariçó foi abordada essa embarcação com esses dois, com esse casal. E no interior da embarcação foi localizado esses animais, esses quelones, né? Onde são quatro tartarugas e cinco tracajás. Agora o grupamento fluvial vai fazer a entrega aqui para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, fazer todo o procedimento e volta novamente para o Rio. Positivo, positivo. A operação vai ser continuada, dá prosseguimento até o horário previsto pelo comando, né? E vai ser o dia todo de abordagem. Obrigado aqui, Edgar. Vou conversar aqui rapidinho com o Capitão Dutra também, que é o subcomandante do 18º Batalhão. Então, Capitão, agora os procedimentos que serão adotados aí, tanto com os quelones, quanto também com a pessoa que estava responsável pela embarcação. Isso, exatamente. É um excelente trabalho do grupamento fluvial, comando o sargento Edgar e os demais militares. Já acionamos o secretário municipal de meio ambiente, Madson. Ele já está deslocando para cá junto com a sua equipe técnica. Vamos conduzir os acusados aí para a delegacia, para os procedimentos cabíveis, tendo em vista que é um crime ambiental. E os quelones ficarão aos cuidados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para posteriormente serem feitas solturas. Então, essa operação, as ações, elas são preventivas, ostensivas e repressivas. Independente do crime, seja crime ambiental, seja qualquer outro crime, o 18º BPM, o CPR1 vai estar combatendo. Muito obrigado. Aqui é o capitão Dutra. Portanto, está aqui a apreensão. Olha, são tartarugas e também tracajás que foram apreendidas aqui na região do Pariçó. A embarcação está ali com as duas pessoas responsáveis pela embarcação. Vão ser conduzidos agora para a delegacia de polícia civil. Poucas horas da operação Impacto 1 já surtindo efeito. Um mandado de prisão já executado e quelones apreendidos através do grupamento fluvial. A operação tem continuidade por todo esse final de semana.